Teresina ocupou o segundo lugar entre as capitais brasileiras com maior número de suicídios na primeira década do século XXI. Nos últimos 10 anos, a taxa de suicídio subiu mais de 150%, entre jovens de 15 a 24 anos. Alguns programas, ainda tímidos, oferecem ajuda a pessoas que precisam de uma palavra amiga. Um deles é o Centro de Valorização da Vida. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma ONG nacional que já tem 54 anos de Brasil e 30 anos de Teresina, que tem por finalidade trabalhar o lado emocional das pessoas, oferecer um ouvido amigo, escutar as pessoas. E aqui em Teresina a gente funciona através do telefone 3222-0000, de 6 da manhã até as 22 horas. Então as pessoas que quiserem, acharem que precisam de uma ajuda, quiserem um apoio, um ombro amigo, podem ligar à vontade e conversar com nossos voluntários pelo tempo que for necessário. As pessoas que quiserem ser voluntárias do CVV, elas têm que participar de um treinamento. Esse treinamento já foi feito dois esse ano e agora só a partir de fevereiro do próximo ano que a gente vai oferecer um novo treinamento. E para isso as pessoas têm que ter no mínimo 18 anos, ter disponibilidade de tempo, que é um horário de 4 horas para um plantão, e participar de um treinamento que são 8 aulas, sempre aos fins de semana. O mês de setembro tem um significado emblemático, especialmente para a Teresina. Mês escolhido para a prevenção do suicídio, fruto de uma campanha denominada Setembro Amarelo. Aqui em Teresina, o CVV recebeu convite de várias instituições para fazer parte de panfletagens. Duas delas, inclusive, vão ser feitas na UFP, a convite da própria Universidade Federal do Piauí, e recebemos convite para oito palestras e mesas redondas durante o mês, em várias instituições. Para muitos especialistas, o assunto merece discussão e precisa deixar de ser tabu. Outro detalhe importante é observar o comportamento de pessoas próximas, ter um tempo para escutar estes problemas e procurar um especialista. A depressão é um transtorno mental, uma doença, que ela tem tratamento, que ela é preciso ser tratada com um especialista, um médico, um médico-psiquiatra, um psicólogo, certo? Quando você detecta sinais como uma tristeza prolongada de mais de duas semanas, com uma perda de energia, com uma falta de disposição, perda de peso, perda de apetite, alteração do sono, uma sensação de inutilidade ou de baixa autoestima, e pensamentos de que era melhor morrer ou que melhor desistir, ou até planejamentos de morte. Então, são sinais que precisam ser avaliados por um profissional.